Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Fala galera de China aqui novamente, jogando hoje Marvel e Spider-Man, continuando a nossa saga Bora que bora Peter? Se você tá cuidando de tudo no lugar do Sr. Lee Quem faz seu trabalho antigo? Ah, eu Mas é sempre bom ter ajuda Conhece alguém? Na verdade sim Ele se chama Miles Morales Acho que já ouvi esse nome O pai dele foi homenageado na prefeitura Ah Eu falei com ele no funeral Ele é bem esperto, mas é um momento difícil Eu conheci um garoto assim Eu lembro que ocupar a cabeça ajudava Pode ser bom pra ele Esse é o telefone da mãe Obrigada Eu vou ligar Você não teve notícias do Sr. Lee, né? Não, por que? Curiosidade Eu tenho um tempinho antes do trabalho Vou dar uma olhada e tentar ajudar com alguma coisa por aqui Ah, não precisa Eu sei Eu quero É bom eu checar o escritório do Lee Ok, vamo lá então Tô levando Hum, o escritório tá trancado Como eu vou entrar? Valeu, eu agradeço Ninguém viu Ninguém viu A passagem Quem precisa de tanta energia? Eu entendo Mas o número Ninguém me viu Aquela sala que eu vi da passagem Deve ser bem do outro lado do altar Os pais do Lee Parece um buraco de fechadura na moldura Achei que os pais do Lee tinham abandonado ele Por que fazer um altar pra pessoas que te largaram? É bem estranho mesmo Hum O altar da foto não tem o quadro Bem estranho isso Bem estranho isso O diário do Lee Aposto que entra na fechadura do retrato Olha, eu não vi essa fechadura no retrato, mas beleza Vamo lá Hum Um tipo de trava com quebra-cabeça Parece que é isso Deixa eu ver se eu tenho que colocar essa porcaria aqui Ali tá certo, mano, mas, pô, peraí Ah Ah, já sei Na verdade eu não sei porra nenhuma, mano É Acho que mais... Acho que mais... Tá Nossa, tanto de coisa Olha aquelas armas lá, mano Opa, perdão É tudo sobre Norman Osborn A carreira toda O Lee deve ser obcecado por ele Sinto meu poder crescendo Se alimentando da minha raiva Meu pai diria que eu perdi o caminho do equilíbrio Mas ele nunca entenderia O único jeito de enfrentar um monstro É se tornando um Eita Ele até deixou a foto negativada Bizarro Deve ter uma olhadinha atrás das fotos, né, mano? Nossa Essa é a pasta que MJ achou na casa de leilões Isso deve ajudar a descobrir o que o Lee tá tramando E acho que é isso Ufa É uma sala de descarte feita pra destruir provas Oshiii Se a polícia tivesse achado isso, eu amei. Eu nem quero pensar no que teria acontecido. Olha, tem mais pra baixo ainda. Agora, como eu saio daqui? Olá, Peter. O senhor Lee? Eu achei que tinha viajado. Encontrou o que procurava? Martin, você voltou. Eu pego. Obrigada. Vou ter que viajar de novo. Só precisava de umas coisas do escritório. Acho que soube da prefeitura. Sim. Trágico. O Peter estava lá. Ele teve sorte. Num comício do Osborne? Não sabia que era fã. Bom, o importante é que vocês estão bem. Amém. Mas os terroristas estão à solta. Vai saber o que eles vão fazer. Acho que você e a May não precisam se preocupar. Desde que fiquem longe de lugares onde não devem estar. Bom, eu tenho que ir. Quando você volta? Quando terminar o meu trabalho. Obrigado. Espera, espera aí. O que? Nossa, essa roupinha do Homem-Aranha está muito da hora. Deixa eu tecer aqui. Capitão Watanabe. Finalmente consegui as provas. Vá para o centro festa em Chinatown. O que eu vou encontrar? Uma senhora chamada May Parker. E umas coisas bem esquisitas escondidas no escritório do Lee. Mas olha, ele já tem outro ataque planejado. Onde? Quando? Ainda vou descobrir. Mas eu acho que ele vai usar uma coisa chamada Bafo do Diabo. Soa destrutivo. O que é? Uma substância criada pela Oscorp. Deve ser um tipo de arma biológica. Eu tenho uma pasta cheia de informações. Vou ficar com ela por enquanto. Mando cópias assim que puder. Ok, vamos ver o escritório dele. Se as evidências forem sólidas, eu imito um alerta. MJ, e aí? Só para dar um oi. Sim, dar um oi? Posso te ligar depois? Acho que você vai querer ouvir isso. Espera. Por que você está sussurrando? Eu estou ocupada com uma coisa. E se a gente conversar no jantar? Na minha casa? Ah, claro. Eu cozinho. Legal. Tchauzinho. Espera. Lembra que você me falou do toque corruptor do Li? Acho que acabei de ver isso em ação. Como? Uns mendigos super bonzinhos acabaram de me atacar. Só que eles tinham olhos brilhantes. E eu lembrei da Yuri me contar uma coisa parecida sobre o guarda que soltou o Shocker. Então o Shocker estava trabalhando para o Li? Ah, é tudo interligado. Tem mais. Mas a gente pode falar disso no jantar. É. Até mais. Jantar. Ah, o que eu cozinho? A luz está ruim. Mais para a esquerda. É. Vai ser bom. Fui pela chanela. Fui incrível. Fui jovem. Fui jovem. Eita, eu estou mais track ainda. Ah, oi doutor. Como vai? Marca. Tenho novidades. Venha para o laboratório. Ah, tipo, agora? Esse é o meu momento. Estou louco para te mostrar. Legal. Olha, eu tenho planos para o jantar. Posso passar depois? O jantar pode esperar. Você tem que ver isso. Ah, tá bom. Já estou indo. Será que quer dizer que voltei a ter emprego? Acho que posso passar lá. Rapidinho. 1034, há uma ocorrência em andamento. Apoio imediato na Union Square. Devo admitir, JJJ, eu achava que a cidade não estava tão perigosa assim. Mas depois do atentado à prefeitura, reconheço que você tinha razão. Muita gente tem me falado isso e dado parabéns. Mas eu não quero parabéns. Seria ótimo se eu estivesse errando. Melhor ainda que as pessoas em posições de poder tivessem ouvido e tomado uma atitude. Mas não. E não sei se vão me ouvir agora. A não ser que cidadãos preocupados como você e eu não aceitem ser ignorados. Se imponham! Recuperem sua cidade! Oi, doutor. Olá, Peter. Espere só um minuto. Uau! Olha só quanta coisa nova! A gente precisa aprender a organizar melhor o nosso local de trabalho. Aonde você arranjou esse equipamento todo? Pedi muitos favores. Fiz alguns empréstimos. É como se fosse começar tudo de novo. Mas desta vez vai ser diferente. Você andou ocupado. Isso é só o começo. Sabe, até agora nós vimos as próteses de uma perspectiva errada. Por que restaurar as pessoas como elas eram? Se podem ficar ainda melhores? Ok. Acho que isso vai servir. Pronto? Tá tudo bem? Droga! Tudo culpa sua, Norman, seu filho da... Já sei em quem você não vai votar nessa eleição. Desculpa. Eu faço piadas ruins quando eu tô em situações tensas. Ah, a piada foi boa, Parker. Foi só exagero da minha parte. Não. Relaxa. Por que não dá uma pausa? Eu arrumo aqui e preparo tudo pra outro teste. Então, desculpa perguntar, mas parece que você e o Norman tem um passado. Fomos parceiros de laboratório na faculdade. Viramos amigos. Decidimos abrir um negócio. Queríamos mudar o mundo, mas de jeitos diferentes. Espera, você era da Oscorp no começo? É por isso que se chama Oscorp. Na faculdade éramos conhecidos como Os Os. Foi só botar o corpo e... Bom, o nome pegou. Por que saiu? O Norman ficou cada vez mais obcecado com a genética. Ele começou um projeto que considero antiético. Então... Advogados se envolveram. Decidi sair em troca de um acordo. Mas o dinheiro não durou muito. E eu dependo dos subsídios desde então. Se esse projeto falhar... Relaxa. Vai funcionar. Eu só vou arrumar isso aqui. Vou fazer um café fresco. Não deixe de fazer um diagnóstico na unidade de controle. Pode ser um curto. Ah, que tal fazer as honras desta vez? Acho que deu certo. Próxima fase. Interface neural. É muito trabalho para fazer sozinho. Você consegue? Acho que não. Julgando pelo fracasso de hoje. Eu ainda não achei outro emprego. Minha verba ainda... Eu sei. Tudo bem. Relaxa. Eu me viro. O que são os trocados perto de mudar o mundo, né? Vamos mudar o mundo. Ligação perdida da MJ. Doutor, eu tenho que ir. Mas eu volto mais tarde. Não se preocupe. O trabalho estará aqui quando voltar. O que é isso? Tá afundado. Oi, desculpa eu não ter atendido. O jantar ainda tá de pé? Jantar? Ah, tá. Eu liguei por outra coisa, mas... É... A gente conversa no jantar. Ainda tá de pé eu ir na sua casa cozinhando. É mesmo? Bom, eu gosto de me arrisgar. Eu ainda tô na rua, mas passo pra comprar umas coisas e te aviso quando chegar em casa. Tá bom, até mais. Beleza, jantar na MJ, expectativas baixas. Vai ser difícil estragar isso. Acho que eu vou fazer uns serviços até ela ligar. Já achei o meu serviço bem aqui, ó. Na realidade não é pra pegar o pombo não, né? Mas beleza. Nossa, tem que prender quatro inimigos na parede, mano. Não vai dar, tem dois só, viu? Ah, não dá mais. Calma, calma. Não mata não, não mata não, não mata não. Aí, esse pau vai dar, esse pau vai dar. Aí, foi. Aí, assim, eu consigo mais ficha de crime. Obrigado pela ajuda, mas tínhamos tudo sob controle. Só dando reforço, parça. Com certeza eu tava sob controle, né? Tem um black cat aqui, vamos tentar fazer. Enquanto não aparece missão. Mais uma balangada e... Chamando todos os agentes do Tenderloin. Qual é a situação? A Felicia não para. Mas eu tô chegando perto. Vamos ver qual é o alvo dessa vez. Ixi Maria. Tá bem aberto agora. Já achei. Encontrei você na casa do Cornelius von Lund. Ela tá atrás de lugares cheios de raridades valiosas. Deve tá trabalhando pra alguém. Ou só roubaria dinheiro mesmo. Bom, eu comprei um monte de coisas no mercado. Quero ver o que você vai inventar. Tô indo pra aí. Prepare-se pra se pressionar. Tô chegando lá já. Como que vamos, galera? Essa roupinha do Homem-Aranha é muito da hora, hein, mano? Meu Deus do céu. Peter. Você nem vai acreditar nisso. Sabe aquele endereço que você me deu? Eu fui lá. Ah, MJ. Eu sei, eu sei, mas... Espera. O que é isso? Me escuta. Este é o endereço que o Peter achou. Os homens estão todos armados. Que lugar é esse? Ah, moça. Pode ser que tenha algo que ligue isso ao Lee. Tenho que ir até lá. Hã? O que foi isso? Que idiota não consegue guardar as coisas? Aposto que foi o rap. Quase atirei num rato. O Martin Lee vai mesmo pagar o chefe? Vai. Nós construímos essa fera de guerra pro Lee. E o Lee financia um novo atendimento. Eu já quero falar pra você. Vem aqui. Tenho que entrar naquele escritório. Se o chefe vir, ele vai ficar puro. Eu acho que é por ali, hein, galera. Vou tentar, peraí. Faz sentido voltar por ali, não. O que o chefe vai fazer com o dinheiro desse trampo pro Lee? Pode cova, cara. O que? Eles estão morrendo. A grana vai direto pra pode cova. Isso tudo é pro Lee? Você já provou? Devagar. Só a moça. O chefe ainda está aprimorando a receita. Cara, dá uma brisa. Ah, não posso derrubar nenhuma caixa aqui, né, mano? Se não... de pneus tão grandes. Cadê? Eu jurava que tinha deixado aqui. Aí, alguém viu uma chave canhão 316? Quando compramos outra serra reciprocante? Ei, alguém buscou mais cerveja depois do último turno? Comecei a ligar essa máquina que vai dar merda, mano. O que é isso? Algum tipo de... O escritório deve ficar à direita. Tenho que tomar cuidado pra passar aqui. Meu caneco. E aí, cara. Por que o chefe está tão nonhado de querer for o rastreador com o GPS? Proteger o segredo do negócio. Não quer que vaze nada sobre pó de cova. Ainda parece paranoia. Quem te perguntou? Vá trabalhar. Aqueles barris parecem importantes. Ah, o que, Max? Onde eu já ouvi isso? A gente vai buscar mais material? O que tem aqui? Chefe, por favor. O livro vai perceber. O livro vai perceber. Tom, Viston. Tem razão, Rick. Não vai perceber? Por que isso não vai estar lá? Que inferno! Eu disse que vou arrumar! Você, cara de pau, Rick. Vamos ver se quebra. Mas que decepção. Que decepção. E agora eu preciso de outro soldador. Não posso voltar agora. Tenho que entrar naquele escritório. Ando. Consegui. Plantas. Um VBTP. É isso que eles estão fazendo para eu ler. Mas por aqui vão. Há seriadores por GPS. Para que o Tombstone está usando isso? Certo, garotos. Hora de ir. Peguem os apetrechos no meu escritório. Hora de ir. Olha, eu queria que você não fizesse mais isso. Mas já que você vai de qualquer jeito. Toma. Leva isso aqui na próxima. Legal. Valeu. Você sabe que o Tombstone é louco e praticamente invencível, né? Todo mundo tem fraquezas. A minha é... O que você está cozinhando agora? Que cheiro bom. Curry de frango. É só ferver em fogo baixo. Nada de bolinhos, né? Você nunca vai esquecer essa história, né? Não. A grande catástrofe dos bolinhos. Nem acredito que evacuaram o prédio inteiro. Pois é, no meio do inverno, seus vizinhos odiavam. É, eles ficaram bem felizes quando terminamos. É. Então, vamos ver o que tinha no escritório do Lee. Bom, o Lee tem algum problema com o Norman Osborn. É, mas por quê? Eu não sei ainda. Mas parece que o próximo plano envolve o bafo do diabo. Seja lá o que for. É. Vou investigar. Andei pensando. O que acha de uma dupla? Você quer ser minha assistente? Tipo, uma spider girl? Spider woman. Não. Assistente não. Sou a parceira. Ah. De novo não. Não. É o seu sisteminha de crimes. Acho que invadirão uma casa. Charlie Standish. Hum. Já ouvi falar. Ah. O diretor da Oscar. Espera. Você não acha que isso tem a ver com o Lee, né? Desculpa por sair correndo. Você... Você deixou suas roupas no chão da cozinha? Ah. Onde é que eu... Só... Deixa no sofá mesmo. Te vejo depois? Tá. Oi, sou eu. Esse curvy tá ótimo. Então o que sabemos sobre o Charles Standish? Vejamos. Diretor financeiro da Oscorp, solteiro. Famoso por sua coleção de arte. E se ele é dono da cobertura daquele prédio, ele deve ser super rico. Se o Lee estiver atrás dele, deve ter relação com o bafo do diabo. Eu vou olhar o arquivo todo. Me avisa se achar alguma coisa. Eu acho que o Lee pode estar planejando algo ainda pior que a prefeitura. Então, nós somos parceiros agora? Porque eu sinto que somos. Parceiros? Parece que a polícia precisa de ajuda. Eu acho 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 que a polícia precisa de ajuda. Morreu. Alguém estava com pressa. Se feriu. Eu estou bem. Mas você tem que achar o Sr. Stendish rápido. Aqueles caras mascarados sequestraram ele ou forçaram a subir. Ele mora na cobertura. Tá bom, espera aí. Que bom que você está aqui. Eu não acho o meu carro. Eu jurava que tinha parado nesse andar. Porra, que rápido, mano, esse negócio. Eita, os caras aqui. Ai, tomei uma na cara. Espera, vocês trabalham aqui também? Esse prédio leva muito a sério o estacionamento. Eita, os caras aqui. Elevador não vai rolar. Eles sabem que eu estou aqui. Mas talvez dê para subir pelo vão do elevador. Deve dar para chegar até a cobertura por aqui. Os caras não aprendem, mano. Melhor ficar fora da luz. E isso também vai rolar. o mesmo ficar na sombra nossa gigante sistema de elevador aqui com calma nossa tem mais ainda prédio alto bombas de fogo? sério? bom chegava o estenda está ali Pronto. E agora? Coloca a sua senha. Ele parece nervoso. Acho que nada vai acabar com ele. Tá perigo, mano. Nossa, como o cara não viu isso, mano? Vai dar suspeito uma arma no chão jogada, né? Suave, suave, suave. Ah, porra, mano. Que medo que dá. Esse aqui tá em perigo, hein, mano, ainda. Mas pra lá eu consegui pegar ele, ó. Segura. Tá perigo. O que é isso? Ah, chegou mais de força Nossa, esses caras aqui, eles estavam escondidos em algum lugar, mano, do mapa Tem um grandão ali, ó Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado, tem um grandão ali, ó Sinceramente, isso aí ficou melhor quebrado Eles também viram Eu vi que tem um grandão aqui fora Que da hora, dá pra deixar o grandão também Da hora, da hora Tá bom, liberado Espero que o Stanley esteja bem Porra Esse aqui eu sei como acabar com ele, ó Tá, porra Deixa eu atacar, deixa eu atacar Ô, tem gente aqui embaixo Foi tudo, sei lá Eita, tem um aqui, ó Vamos tentar de novo Agora tá seguro O que eles queriam? Só, históricos financeiros Sobre bafo do diabo? Como você sabe disso? Por que eles querem isso? Eu nem sei o que é O senhor Osborne já injeta dinheiro nisso há anos Mas, ele mantém o projeto em segredo Eu sou o único que tem registros dele Não mais Parece que eles copiaram alguns relatórios pra um servidor seguro Informações de pagamento a um doutor Isaac Delaney? Quem é ele? Sinceramente, eu não sei Abaixo! Nossa Vai, vai, vai! Cara, o elevador! Segura Quase peguei ele Tenta cair mais devagar Peguei Você tá bem? Tô, acho que sim Que bom Que bom Olha, pra um posto de elevador aqui É bem legal Oi, Yuri Você tá bem? Tô Mas não tirei muita coisa do Standish Antes dos caras da Sable chegarem e me mandarem sair Por que será? Eu sinto que eles só querem que ele fique quieto Porque ele sabe sobre o bafo do diabo É Seja lá o que for isso aí Tô tentando descobrir Acho que tem uma pista Uma pista? Parece um policial falando Você quis dizer Agente Spider? Ah, Yuri? Foi justo As piadinhas dele são muito infame, né, mano? Peter? O que aconteceu com o Standish? Ele tá bem Ah, que bom E os demônios? Eles queriam um nome Você tem caneta? Tenho Fala Doutor Isaac Delaney Tá Quem é? Qual é a dele? Eu queria que você me dissesse Deixa comigo Me dá um segundo Ah, antes que eu esqueça Você deixou o rastreador do Tucson na minha casa Eu vou deixar no laboratório do Dr. Octavius Depois te conto o que achei do Delaney Eu estou na escuta O agente Spider Vamos lá Caramba Caramba Ah, pô, vai explodir Aí, dale Desculpe ligar tão tarde Minha cabeça tá cheia de dents Estamos pensando pequeno, Peter Por que substituir membros perdidos por simulacros se podemos aprimorá-los? Pessoas que perderam um braço certamente o querem volta Mas podemos dar a elas algo melhor O corpo humano não precisa ser a nossa neta Podemos ir muito além dele Só alguns pensamentos que me ocorreram O Dr. está dando 110% de si Espero que ele... Os demônios não se importam de ferir os outros Desde que consigam o que querem Que se dane Agora sim eu tiro minhas férias Haha Ei, você pode dar uma olhada em um negócio pra mim? Não Não se você pedir com jeitinho Recebi uma denúncia de uma caixa de aparência suspeita em um terraço em Hell's Kitchen Eu poderia chamar o esquadrão de bombas Mas e se for só o processo de ciência de uma criança? Tá, tô sabendo Cortes no orçamento Blá, blá, blá E... Você poderia, por favor, dar uma olhada? Tá aí a palavra mágica Espero que seja o projeto de ciências de alguém E nossa, que saudade daquele tempo Os projetos de escola eram bem mais fáceis do que os projetos da vida real Haha Todas as unidades terroristas mascarados foram identificados dirigindo o caminhão baú Agentes solicitados no Day Arts, respondam Ah, parece do exército Que estranho Spider-Man, então você encontrou um dos meus pontos de reconhecimento Quem tá falando? Pergunta errada A pergunta correta é Você pode desativar as bombas que eu instalei? O cara misterioso tem pontos de reconhecimento por toda a cidade Nossa, aí é bastante, hein, mano Que isso? Desafio da bomba O computador tá rastreando bombas na região E elas tão prestes a explodir Tenho que... Ah, aí eu sou muito ruim nisso, mano Desafio de velocidade Tenho que ser rápido, senão nós podem explodir logo Ah, aí eu sou muito ruim Ah, mano Que porra é essa? Porra Será que é? Ah, aí eu sou muito ruim nisso Ah, aí eu sou muito ruim nisso Tá, beleza Bom trabalho com as bombas Mas você se concentra muito nos arremessos Isso afeta a precisão Isso é algum tipo de jogo noentio pra você? Jogos são para crianças E eu sou um profissional E sou pago comum Acho que seu cliente tá jogando dinheiro fora Às vezes a informação é mais importante do que dinheiro E eu aprendi bastante observando você MJ, o que você descobriu do Isaac Delaney? Olha a foto que eu te mandei agora Qual é o Delaney? Não sei Acho que você vai ter que ir à festa pra descobrir Que bom que eu já tenho fantasia Ok, gente O vídeo vai ficando por aqui Agradeço quem ficou assistindo E até a próxima Fui E até a próxima